Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay pauper jogando de Monogreen Stomp testando uma carta que veio aí que pode ser uma opção para o deck, que é o Voraceous Vermint. É uma criatura do tipo Vermint, que eu não sei a tradução em português, o que seria um Vermint? Duas manas, uma verde e uma qualquer, é uma 2 barra 2 com vigilância, então não precisa virar para atacar. É bom ali porque ao mesmo tempo que a gente está atacando, está se defendendo com ela. E ela tem uma habilidade ali interessante, paga uma mana, sacrifica, destrói o artefato ou o encantamento. O que pode ser uma boa habilidade contra alguns decks do formato ali, contra, bora os Glitters ali para matar justamente o All Dead Glitters. Também acaba sendo uma boa ali para destruir algum terreno no início do jogo. Coisas nesse sentido, talvez destruir uma Journey, um Makeshift Munitions. São uns, é, mais, né, talvez o Modern Age, né, tem algumas opções ali que podem vir a acontecer. E eu estou testando aqui 4 cópias, não sei se é o ideal utilizar 4 cópias dela, mas quero argumentar que ela tem uma sinergia boa nesse deck, em razão de ter, ajudar um pouco no Mórbido, né, porque o Mórbido, tu vai colocar 3 marcadores ao invés de 1, se uma criatura tiver morrido nesse turno, né, no caso, o Hunger of the Hull Pack. Então, se a gente sacrificar para destruir alguma coisa, vai ter morrido uma criatura, né, então vamos colocar os marcadores ali mais facilmente. O Stomp, ele já é cheio, digamos assim, né, de cartas que vão trigar o Mórbido. Tem a luta ali, que é o Savage Swipe, que mata uma criatura do oponente. Lembrando, né, que o Mórbido é morrer uma criatura no turno, seja tu ou do oponente. Então, o Savage Swipe triga ali, matando uma criatura do oponente. Tem o Neste Invader, que cria ali uma ficha que tu pode sacrificar para gerar uma mana, ou seja, mais uma forma de trigar o Mórbido. Mas agora tem uma forma adicional, né, que é o Vorastos Vermint. E é sempre bom, né, tem mais garantia ali de que vai poder utilizar esse efeito. Claro que muitas vezes também a própria remoção do oponente ali, matando uma criatura tua, também é uma forma de trigar o Mórbido. Ou uma troca ali, vamos supor que tu bata ali numa 2-2, o oponente bloqueia com uma 2-2. Daí coloca esse mais 3, mais 3 numa outra criatura. Mas eu acho que essa sinergia, ela é interessante para poder pensar em utilizar essa carta. Não sei quantas unidades, né, e tudo mais. Uma carta que eu também gosto muito é a Silhana, né, duas manas, um barra 1 com Hexproof. E não pode ser bloqueada apenas com criaturas com Voar. No caso aqui, nesse deck, né, a ideia é colocar os marcadores ou então colocar um Rancor para ela bater com Hexproof por cima, né, contra vários decks nem vão ter muito o que fazer, né. Vamos supor o B-Terror. O B-Terror não tem criatura com Voar, então tem vários decks do formato ali que... Monohead, tem vários decks do formato que acabam não tendo criatura com Voar. E eu coloquei uma cópia do Elefante Guide, que encanta a criatura, ganha mais 3, mais 3. E quando a criatura morre, cria uma ficha 3 barra 3 de Elefante. É, basicamente, tipo, até acho que o Elefante Guide pode ser uma boa carta para se encantar o Voraceous Varmint. Ele daí vai ficar uma 5 barra 5 com Vigilância. Então ela vai atacar e bloquear bem. E se por acaso for tomar uma Removal, a gente pode sacrificar para destruir algum artefato ou encantamento que esteja na mesa. Até mesmo um Rancor, quem sabe, né, um Rancor nosso. Porque daí volta para a mão, pode baixar de novo. Mas a gente sacrificando, a gente vai garantir que vai fazer a ficha, né. Vamos supor que a gente vai fazer ali um Journey, né, que a gente não faria ficha, né, porque a criatura não morreria. Daí, nesse caso, a gente sacrifica. Então a criatura vai morrer, né. Então essa é uma possibilidade aí também que essa carta nova também possibilita. Daí, no sideboard, eu estou utilizando aqui Natural State, que é uma carta que pode pegar de surpresa ali um Glitter. Talvez um GW Auras também. 3 Scattershot contra o B Fadas, poder destruir ali as fadas do Fairy Seer, Stutter. Também é boa contra Whitewine, contra Calgates também, quem sabe. Não tenho certeza em relação ao Calgates, mas enfim. 2 Young Wolf no side ali contra BG Garden, deck que vai usar muita remoção. Daí mais um Glypho, que é mais uma forma de destruir artefato e encantamento. Tu pode virar duas criaturas pra copiar ela uma vez. Caindo o trovão aqui, galera. 3 Withered Storm, ganha 3 de vida, né, com Storm. E 3 Relíquia de Progentos, contra o B-Terror, Dread, entre outros. Galera, quero dar um recado aqui, importantíssimo aqui, que é dos classificatórios do Nacional Pauper. Se alguém quiser jogar um classificatório, tem aqui da Citadel Hobby Store, tá? Inclusive, agora nesse feriado, nesse 1º de maio, deixa eu mostrar aqui, porque vai ter, né, tem outros torneios por lá, mas agora dia 1º de maio, feriado, quarta-feira, vai ter o classificatório, né? Então fica aí, inclusive já tem uma pessoa que já comprou aqui um ingresso. E o valor é R$25,00. Inclusive, esse repasse aí também fica pra pool final do Nacional Pauper. E, galera, tem o cupom do canal, VEBER5. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já tô aqui com a minha conta, enquanto vai caindo mais trovões. Coloca o código do canal, que é VEBER5. Não é VEBER, é VEBER5. Esse código dá 5% de desconto. Mas lembra, galera, esse 5% que vai deixar o torneio pra R$23,75, esse cupom, ele não serve só pra torneios. Ele serve pra tudo que vocês fizerem aqui, em relação ao site aqui, né? Então, se vocês forem comprar mais carta, né? Se vocês forem comprar, jogar torneio, né? É R$1,25 e tal, né? Vamos supor que vocês vão jogar alguns torneios. Já utiliza sempre, que daí vocês vão ter sempre esse desconto. Então, aproveitem, galera. Já é um pequeno desconto, mas vamos supor que vocês queiram comprar um jogo de tabuleiro aqui na Citadel, né? Lembrando que eles entregam pra todo o Brasil também, né? Vai ter também o 5% de desconto com o cupom VEBER5, outros card games, cartas de Magic, né? Se estiver precisando de alguma coisa do formato pauper também, né? Então, ó, eles têm ali singles da nova coleção, né? Inclusive produtos selados também, né? Então, ó, e Fallout aí, que é uma coleção que vai... Não sei se... Acho que ainda não... Ah, vai... Já saiu, né? Saiu em abril agora. E também tem promoção ali, né? 15% em singles da coleção, todo mês de abril. Ó, tá acabando o mês, tá? Mas... É isso, galera. Tem muitas promoções. Provavelmente vai ter alguma promoção também aí no mês de maio. Daí eu aviso vocês também durante o mês. E é isso. Aproveitem, joguem o torneio lá. É na Zona Norte de São Paulo, ambiente climatizado lá no bairro Santana, na rua Amaral Gama 102. Recomendo bastante. E bora, então. Deixa eu ver se eles estão aqui com o estoque da carta nova. Vamos ver aqui. O pior é que eu nem verifiquei antes. Não que eu verifique antes sempre, mas às vezes é bom. Tipo, às vezes eu já deixo aberto a aba, né? Das cartas que eu sei que tem na loja. Mas vamos ver aqui, né? Como é que é o nome? É... Vorácios... Peraí. Eu tô escrevendo tudo errado. Vorácios... Vermin. Bom, tomara que tenha, né? Mas se não tiver... Beleza. Ó, então tem. Tem 12 unidades aqui, não foio. E tem 10 unidades foio. Eita, um valor bem... Ah, não. Peraí. Não, não é essa carta. Não é essa carta. Caramba. Peraí. Peraí, galera. Vorácios... Vermin. Agora sim. Beleza. Beleza. Ó, mesma coisa. Eles têm aqui 4 unidades, não foio. Pra vocês montarem o playset de vocês. E tem também foio ali, né? Um real também. Então, tá um preço aí super em conta. Vermina voraz. É uma criatura do tipo vermina. Não sei o que que é uma vermina. Mas enfim, galera. Bora, bora então pra gameplay. Espero que vocês gostem aí do Monogreen Stomp que eu trouxe pra vocês. Bora, galera. Vamos aqui pra gameplay com o Stomp. Testando a carta nova. E o Vorácios Vermint. Acho que essa mão tá boa. Né? Vamos ver o que a gente tá enfrentando. Mas... Assim, a gente tá com um terreno só. Mas a gente tá na draw. Então já tem uma chance um pouco maior de a gente achar o segundo terreno. E tem chance de a gente fazer a Kyriun. Quando a gente passou a primeira Step. Acho que eu faço um Nettle aqui e vou passar. Pântano. Beleza. Vamos bater dois. Fazer a Burning Tree. E o Vorácios, né? Que daí coloca mais dano na mesa, né? Até acho que o efeito ali de destruir artefato, encantamento... Que não vai ser relevante, né? Mas... Vamos lá. Dependendo do que for, né? Claro que... Pode ser algum deck que vai usar alguns artefatos e tal. Será que é um BG Gardens? É, não sei se vocês perceberam ali. Eu até falei sobre isso, né? Mas o oponente passou ali o primeiro turno. Então é como se a gente tivesse começado na Play com um draw a mais. Geothermal Bog. Mas, né? Será que é algum deck de Reanimator? Matou o meu Vorácios Vermint. O oponente não quer que a gente teste a carta nova, galera. Ah! Devia ter feito o Rancor aqui. Ah, beleza. É a vantagem de não fazer o Rancor agora, que eu posso fazer na Silvana, potencialmente. Não, pior que eu... Eu joguei muito errado, porque eu devia ter... Devia ter feito o Rancor e o Escargan, né? Daria muito mais dano. Mas vamos lá. Então a gente fez a Kirion, voltou a Floresta pra mão pra baixar de novo, né? Que é uma jogadinha ali que o Stomp tem. Gera uma mana, volta a Floresta, baixa de novo. Ah, é uma versão do BG Gardens, só que com aquele Splash pro vermelho. Bom, espero que não tenha Cannonade no G1, né? Nessa mana vermelha aí. Mas vai saber. Ok, vamos baixar a Floresta. Fazer o Rancor na Silvana. Se por acaso, quando a gente quiser dar o Champ Block, eu acho que nem vale a pena, né? Mas se quiser dar o Champ Block, pra gente vai ser bom. Foi bom. Foi ótimo. Agora a gente faz o Escargan e faz o Ranger na Silvana. É claro que se fizesse, sei lá, um... Alguma outra criatura ali que... Tipo, sei lá, fizesse um Editor, ia morrer uma criatura também, né? Ou fizesse um Deadly de Spielt. É, se bem que ia fazer o Deadly no Icor, né? Então tá, ganhamos G1. Toda aquela questão ali de ter começado. Vamos colocar Young Wolf, né? Contra o Neck de Removal. Colocar Young Wolf. Eu tenho que tirar alguma coisa que não vá... Eu acho que Savage Swipe não me parece tão bom nessa partida. Acho que dá pra deixar dois só. E eu acho que é isso. Dois Young Wolf, dois Savage Swipe. Até pode ser uma boa ali pra, sei lá, trocar por uma... Uma Thorn, uma Vending Hunter. Se for um BG Garden, né? Trocar por uma Thorn. Apesar de que a gente vai perder a criatura também. E contra o Vending Hunter também, né? Porque a nossa criatura vai ficar 4-4. E o Vending Hunter é 5-4. Mas pra roubar a dianteira, pra roubar a Monarca... Acho que acaba valendo a pena e tal. Dá pra matar, às vezes, uma County Garden. Um Crypt Hats também, né? Então, vamos lá. Por mais que não tem tanto alvo ali, né? Tem alguns alvos pra destruir de artefato e tal. Mas por ser uma criatura também, né? Uma criatura ali que bate 2. Acho que acaba ajudando um pouco. Mas sei lá. Às vezes a gente pode pegar uma... Uma Lembas. Alguma coisa nesse sentido. Vamos ver. Difícil de ganhar uma match inteira de um deck de removal, assim, né? Tá, vamos equipar essa mão. Quando a gente me ligou. Whitton. Me ligou a 6. Não sei se vai me ligar mais. Essa mão tá bem interessante, né? Inclusive, tem aquela questão em relação ao Voracious Vermint. Que é, tipo... Sei lá. Às vezes tem que... Se for sacrificar, vai trigar o mórbido, né? Do Hunger. Já compramos um terreno aqui. Já fludamos. Já fludamos. Então tem isso também. Vai ciclar um troll. Cicloar um troll. Ah, vai fazer um defile aqui, né? Né? O fado é que se fizer o defile, eu não vou poder fazer... Nettle mais Hunger. Por causa do édito, né? Eu poderia fazer um Hunger em resposta ou coisa, talvez. Sei lá. Vai que faça um defile? Poderia, tipo, responder com o Hunger pra deixar o bicho 3-3. Daí fazer... Outro Nettle pra proteger o outro de édito. Esse que tá 3-3, sei lá. Ah, e pior que não fez nada. Talvez já tenha o terreno... Ah, não entendi por que não pegou um terreno virado aqui. Sinceramente. Tá. Tá explicado. Talvez tinha defile, eu só não quis fazer. O pior é que eu comprei dois terrenos, né? Sacanagem. Tá, Silvana é um bom draw até. Vamos fazer aqui. Vamos passar. Torcer pra não tomar outro Drawing Sorrow, né? Se não for pedir muito... Ué, essa carta aqui destrói o Stomp, né? Meu Deus. Ah, vai fazer édito na Silvana aqui. É, galera. Talvez na Play a gente tenha uma chance aqui no G3. Vamos confiar. Voltar o Draw pro topo? Eu acho que não vale a pena. É. Não voltou pro topo. Ok, interessante. Então vamos baixar as duas criaturas. Vamos ver se vai fazer um Defile ou algo assim. Jesus. Vamos passar. É mesmo que eu tivesse feito o Neste Invader primeiro. Não acho que não valia a pena sacrificar pra destruir ali o Atifin Blade, né? Ah, sei lá. É muito difícil. Eu acho que esse jogo já tá meio que perdido já, né? Ainda mais se eu comprar uma floresta agora. Vamos lá. Vamos lá. É, eu meio que tenho que arriscar aqui, tá? O que eu considero arriscar nesse caso? É fazer o Hunger aqui no Neste Invader. Porque daí como eu comprei uma criatura, caso eu compre um editor eu vou ter... É, beleza. Vamos lá então. Bora pro G3. Talvez Young Wolf ajuda. Poderia ter três Young Wolf no side, né? Vamos lá. Acho que é uma versão de Stomp boa pro meta. Eu não sei se utilizaria a carta nova, né? O Vorace, o Seus e tal. Mas é com o... Bastante Young Wolf e aquele bicho... Acho que a gente equipa essa mão. Não tem drop 1, mas eu acho que dá pra equipar. Mas... Ó, o oponente me ligou a 6. Aquela versão com o Biogrowth e Young Wolf. Porque essa versão é boa contra a editor. Se tu tiver 3 ou 4 Young Wolf no main deck, sabe? Se tiver bastante BG, eu acho que usaria essa versão, sinceramente. Testaria, né? Ver se funcionaria e tal. Ok, me ligou a 6, mas ficou por isso mesmo. Seria bom uma Burning Tree agora, né? Beleza. Tá difícil de achar a Burning Tree. Então, vou fazer um Nesting Invader, que meio que se protege de édito, né? Pela ficha. Claro que é tudo muito complicado. Falar pra vocês que aqui seria bom comprar uma floresta. Seria muito bom comprar uma floresta, na verdade. Porque a gente poderia... Fazer o rancor, né? No Nesting Invader. E... Dois rancor no Nesting Invader e proteger, né? Isso. Ah, tá. Tava com um pântano só. Tá, beleza. Faz sentido. Ah, um bom draw aqui. Bom draw, bom draw. Eu vou fazer a Kyriam. Na real, posso primeiro fazer o rancor, né? Apesar de que pode ter Snuff Out. Eu acho que dá pra fazer primeiro a Kyriam. Na real, a Kyriam é bem boa aqui. Porque ela é basicamente uma floresta e uma criatura. Que protege de édito, né? Então, ela faz uma dupla função aqui, né? Então, a gente vai poder fazer essa jogada. E outra, né? Se fizer o pântano Drawing Sorrow. Que é uma jogada bem possível do oponente que ele queria fazer agora. A gente faz o Snake Skin pro... Pro Neste Invader ficar 5 barra 3, né? Inclusive, essa carta pode ser talvez um pouco mais utilizada no Stomp nessa questão, né? Não ajuda tanto, assim, às vezes. Mas pode ajudar. Pântano. Vai fazer um édito. É, se fizer o édito, eu posso fazer o Hunger, né? Claro que daí pode ter um Snuff Out, mas... Tá. Só tem um pequeno problema. Tem que achar uma floresta aqui. Se bem que talvez não tenha outro édito, né? Tá. Eu acho que isso meio que... Já resolve o problema. Daí a gente faz o Neste Invader. Bom, basicamente... Eu quero ter uma criatura contra édito. Mas ao mesmo tempo eu quero ter proteção, né? Por isso que eu queria achar um terreno. Mas eu acho que achar o Neste... O Nettle Sentinel... Dá na mesma aqui. Se eu não... Se eu não achasse... Sei lá, vamos supor que eu achasse o outro Vorace. Ou sei lá, alguma... Alguma outra coisa ali que não protegesse o Neste Invader... Eu acho que eu iria fazer o Rancor. Torcendo pra que não tivesse outro édito, né? Porque teria proteção contra... Removal. Eu tô achando que o oponente vai fazer um Cast Down aqui. Vai começar com o Deadly. Natithing Blade. Beleza. 5 na mão. 2 manas. Ok, fez o Lembas. Bom, por mais que o oponente esteja com uma mana só... Ou mesmo que esteja tapado... A gente sempre tem que se preocupar, né? Porque tem Snuff Out, tem Spin Darkness... Tem umas cartas bem complicadas. Mas aqui é muito bom, né? Porque a gente vai fazer o Rancor. Vai bater com as duas. E a gente tá forçando o Letal, né? Querendo ou não. A gente tá forçando o Letal aqui. Inclusive... Será que é o caso de fazer no... Não, acho que eu faço aqui. Porque tem 3 pântanos só. Então o Defy eu mato o Nettle, mas eu mato aqui, né? E o Spin Darkness é a mesma coisa. Aí! Boa! Conseguimos ganhar, então. De um BG Garden. Teve ali aquela questão ali do G1. Mas é isso, né? O Voracios... Nem foi muito protagonista da partida, né? Nem é pra ser, né? Nessa partida aqui ele nem parece tão bom. Porque os artefatos que tem já entram com valor, né? Então... Destruir um Lembas, uma Tiffin Blade, não costuma fazer muito efeito no jogo. Mas de qualquer maneira, né? Stomp aí conseguindo ganhar uma partida difícil. Então, legal de mostrar aí pra vocês. É isso aí, galera. Valeu demais aí vocês terem acompanhado. Inclusive, a gente tomou... Se tomasse o menos 2, menos 2, daria pra contornar, talvez, né? Em algum momento do jogo. É isso, galera. Bora que bora! Valeu por vocês assistirem aqui esse jogo. E aí O que é isso?